Salve, salve rapaziada, vamos para mais um jogo de vitória 3 e hoje vamos dar sequência nas coisas que a gente fez no último vídeo, tentar eliminar essa fila aqui que está gigantesca, ver o que o governo está fazendo aí, obras privadas estão sendo feitas, vou fazer mais uma academia de artes, vou estar construindo mais uma, mina de carvão, então tem bastante coisa aí já fazendo e tem as minhas obras privadas aqui, eleição, teve eleição, então o Partido Democrático ganhou, a gente tem a possibilidade de trocar a legitimidade do governo, vamos ver se tem alguma lei que a gente deseja passar aqui, a gente tem 174 dias para fazer isso, burocratas nomeados, não, acho que não tinha nenhuma né, no último vídeo que a gente tinha visto, não tinha nenhuma interessante, a unidade de pensamento foi concluída, provavelmente alguma coisa do diário, ter as fechadas não, então aqui a gente já não tem mais nada que a gente queira fazer né, aqui vai radicalizar, não me interessa, gravidão banida, vai radicalizar, também não interessa fazer agora, acho que não é o momento, 844, então tem mais algumas coisas aí gente, então vamos reformar o governo, aqui ele traz algumas sugestões de quem a gente pode levar para o governo, então tem lavador do sul, evangélico, força armada, daria 86, 84 lavador e evangélico, ou a gente põe todo mundo aqui no governo e vê o pagode que vira isso aqui, pode ser uma boa porque a gente tem acesso a mais leis também, então vou seguir com essa informação aqui e ver quais leis que liberam para a gente né, samacia nacional, segregação racial, né, nem me interessa, polícia secreta, também não, anunciamento e sistema econômico, por enquanto não vou mudar, interessante a gente fazer o laissez-faire, igreja e estado separação total, isso aí eu não vou mexer escolas públicas já é ótimo que sejam públicas, sem sistema de saúde a gente quer implementar um sistema de saúde público mas ainda precisa de algumas pesquisas produtos farmacêuticos é uma tecnologia que eu não tenho então deixa ela aí construindo ensino fundamental trabalho infantil permitido, isso é interessante a gente não ter puramente só hospital de caridade vai dar uma força para os evangélicos eu não gostaria que desse mas pode ser uma das coisas para a gente, pelo menos ter um sistema de saúde diminuir a taxa de mortalidade isso é bom, bom para a população mulheres proprietárias está radicalizando não está mais radicalizando pode ser uma das opções controle migratório sem controles migratórios não quero que a galera venha mesmo para o carro república presidencialista vai continuar projeção sanitária é bom burocratas eleitos não é bom milícia nacional por enquanto é ruim ideal que seja exército profissional mas ainda não está liberado a gente vai precisar de militares no governo bastante lei aqui mas pessoas também de camponeses tributação baseada em testes força regional escravidão por dívida escravidão por dívida pode ser uma forma da gente diminuir a escravidão já em tributação no consumo e censura galera que é censura eu estou suave de censura vai ter discurso protegido vamos ver o de escravidão aqui talvez é uma coisa que a gente pode tentar passar tem bastante gente que é contra mas ninguém radicalizado porém a gente já melhora bastante a possibilidade de ter escravidão banida aqueles que não podem quitar suas dívidas digam de si próprio para ser propriedade do credor comércio de escravos escravidão hereditária que a gente mais conhece todas essas são um lixo mas talvez é uma opção peito das mulheres pode ser uma opção legal também a gente traz aqui maior proporção de mão de obra por enquanto a gente não está precisando vamos tentar passar isso de escravidão mesmo e ver o que acontece em dúvida acho que eu não vou mexer com isso agora não é beleza acho que não tem nenhuma lei que realmente interessa para a gente passar bom conseguiu o barco uma olhada no mercado como que está valor de mercado tem ferro muito caro ainda ouro enxofre que está caro enxofre vai dar problema já já construir algumas minas de enxofre então importante construir vamos construir aqui mais uma mais duas já na fila mina de chumbo também já é importante ter vamos pôr mais uma no começo e uma no fim cais de pesca estações baleeiras agricultura o que está para a gente fazer o fumo está fazendo vários já lancho de gado tem várias coisas o gado é bom porque ele faz fertilizante e na indústria de fazenda de milho e trigo eu preciso desse fertilizante então é bom eu ter vamos ver as configurações de algumas coisas porque tem muito membro de clero aqui é a administração do governo não consigo mudar só aumentar a burocracia mas vou precisar de mais papel então não vou mexer nisso ainda diversidade eu vou aumentar as qualificações sim com certeza departamento de filosofia academia de artes condes públicos no centro urbano talvez seja interessante para ter mais consumo de transporte menos proletário isso é uma coisa mais futuramente para configurar custo de armamento posso produzir mais armas se for necessário quem busque ideias usadas e livres estão cada vez mais vendo o país estados unidos como um dos lugares mais seguros para explorar o pensamento isso é bom uma utopia para o artista moderno rendimento da construção da academia de artes um lugar em que a pesquisa não é impedida pela tradição 20% rendimento da construção de universidades então vamos fazer esse e já vou colocar umas universidades na fila pra gente construir acho que é legal a gente ter uma aqui em pensilvânia pelo menos é vai orte já tem bastante pensilvânia escravo fugitivo daqui a pouco a gente lê ele vou colocar mais uma aqui em ohio pelo menos os países com mais população é mais importante ter menos uma em cada né lá surgiu um escravo fugitivo um escravo de ele fugiu de uma propriedade exigiu que ele voltasse beleza a gente já viu o cara dos lavradores do sul a terra livre liberta não vamos dar opção para os lavradores beleza vamos ver se tem alguma colônia para fazer aqui ainda não tem mais algum interesse tudo declarado beleza voltar para o mercado aqui que a gente estava olhando então se a gente consegue fazer mais alguma rota de exportação também não tudo negativo costa rique em brasileiro e rota de importação vamos ver se a gente consegue importar aqui de alguns mercados importar de vários ferro caro comida comida está precisando bastante também então vamos comprar comida de fora do austríaco dinamarquês francês beleza carvão vamos ver o que tem mercado russo que não tem muito mais o que fazer isso mesmo beleza vamos ver como estão as rotas comerciais tem alguma muito improdutiva que eu não preciso estar fazendo vendendo para a Venezuela gastando para vender para lá bastante que está vendendo muito negativo a gente que está comprando também desbloqueou caldeira aqua tubular então isso que ele faz ele diminui o número de mão de obra porque mecaniza a indústria então vou precisar de mais 5 de ferramenta mais 5 de carvão por cada unidade na fábrica de imobília na oficina de ferramenta então vamos lá desbloqueia aqui na fábrica de imobília então ela vai cadeira aqua tubular ele vai me dar por exemplo mais 60 de ferramenta mais 60 de carvão e menos 18 mil de proletário isso melhora a mecanização da fábrica mas precisa de mais materiais aqui eu tiro vagas do mercado isso pode não ser bom no primeiro momento mas lá na frente vai ser importante piscina de ferramenta mesma coisa então eu preciso de mais de 120 então tem que escolher quais delas que eu realmente quero melhorar no primeiro momento piscina siderúrgica menos proletário a substituição pode me trazer um benefício aqui então talvez seja interessante e as indústrias automativas também pode estar trazendo um benefício diminuindo proletário e operário vamos deixar essas duas indústrias aqui mais automatizadas cirúrgica já está no 2 beleza vamos ver a fila de produção aqui então está estudando nitroglicerina vamos ver qual é o próximo que pode liberar dinamite que é na sequência aqui mas já vamos ver o que a gente vai querer pesquisar mais 20% de máximo de reserva de verba pode ser interessante vamos colocar isso na fila porque ele pode aumentar o quanto de verba que a gente tem já estava no máximo capacidade de tributação não acho que não precisa agora mais prestígio não preciso disso agora produtos farmacêuticos esse vai liberar a instituição de sistema de saúde pode ser interessante fazer isso daqui o realismo está sendo pesquisado já deixa ele aí depois vou pesquisar uma de militar talões conscritos defesa do exército ou esse aqui que consome mais material acho que eu vou melhorar defesa do exército trabalho de campo depois colocar na fila aqui mais um de produção indústrias conserveiras vidro cristal destilação fracionada tranquilo bom deixa eu pesquisar esses aí deixa eu pesquisar esses aí depois a gente volta ver o que fazer uma guerra surgindo aqui em algum lugar uma guerra entre o México e o Comanche então eu não consigo ajudar mas provavelmente eles vão ganhar né tem mais exército tem 12 só que eu não consigo participar porque a relação minha com o México está negativa eu não tenho relação com o Comanche o país me mexe que é um súdito meu não posso lutar contra um próprio súdito então deixa ele aí vendo o que ele faz dá uma olhada na fila de obra obras do governo obras privadas está saindo uma universidade ver se tem alguma coisa na fila que dá para eu antecipar não vamos olhar aqui se tem algumas decisões nossa grande nação está destinada para pagar pelo continente isso é legal pesquisou nacionalismo tem interesse em costos passivos ao tomar adiciona destino manifesto a sessão mexicana Estados Unidos da América adiciona guerras de fronteira resultará em um incidente diplomático em México considerando 24 de infame o país reduzindo as relações dele com 3 talvez não seja uma boa ganhei uma reivindicação talvez seja uma boa na verdade só que não agora porque o meu infame já está muito grande vamos ver outras verdade de mercado ramificação esporte ferroviário nível de investimento americano em aplicação da lei em lá sim aplicação da lei é aqui nas instituições em que eu posso aumentar os níveis aqui que ele vai gerando mais ou menos em cada um desses né então eu preciso ter burocracia para conseguir colocar mais inclusive burocracia é uma coisa que eu estou precisando para pôr mais educação também então vou fazer isso como que eu aumento minha burocracia eu vou aqui na administração do governo e vou colocar mais aqui vou gastar mais dinheiro mudou aqui gastando mais dinheiro mas também aumentou minha burocracia vai ser necessário mais papel também então teve uma mudança aqui de antes tinha 430 a mais de papel tá mercadoria processável em falta que beleza fazer importação de papel aí holandês francês russo seja beleza e a gente vai precisar construir mais fábricas de papel também vamos colocar aqui fábrica de papel fábrica de papel ele usa madeira e enxofre para produzir papel então pegar um que já tem aqui vai York New Jersey esse aí acho que vou construir um aqui outro estado em outro lugar vamos pôr em elinóis vai produzir aí 714 210 de vou deixar mais um aí na Wirework para o futuro beleza desbloqueou o processo OV em fábrica de químico então vou na fábrica de químico aqui ele liberou mais um formato em que ele produz mais explosivo e fertilizante por enquanto eu não estou utilizando explosivo então beleza não preciso disso eu nem tenho explosivo direito aqui fábrica de químico e fábrica de munições as fábricas de munições estão consumindo então não vou mexer nisso por enquanto distrito de colúmbia administração aumentou drasticamente eficiência e burocracia agora burocracia ou progresso em documentos de identificação vamos ver aqui sucessos e documentos de identificação ele precisa de 33 mil de inovação então demoraria 8 anos com essa isso aqui ele daria 4 e meio seria pela metade ou eu posso adicionar burocracia por 5 anos burocracia me dá mais eficiência do estado vou adicionar uma burocracia acho melhor ver um pouquinho as eficiências das obras é isso bom essa guerra aqui o México já conseguiu dominar Comanche então está mais tranquilo tudo aí vamos ver as obras marcado de papel como está as fotos comerciais já ajudaram bastante aqui mas eu acho que é deixar construindo para construir mais fábrica têxteis o investimento coletivo está diminuindo bem aqui então as obras minhas nove semanas para terminar a fábrica têxtil vamos ver o fumo como que está se a gente consegue fazer mais exportação já o mercado boliviano mercado britânico vamos deixar configurado tentar tirar algumas coisas aqui que não estão fazendo tanto sentido mas estão sendo caras extremamente caras tecido 10 de tecido tem um que está inativo de carvão o que mais aqui cadeira bom França tecido para Inglaterra deixa aí comida já não está precisando tanto então beleza está precisando para caralho na verdade e madeira vai ser sempre o vilão do começo a gente tem aqui para frente algumas fábricas de campos madeireiros que vai ser mais necessário não consigo mudar mais o investimento coletivo esse estilo investimento coletivo autônomo é muito ruim melhor eu controlar isso mas enfim deixa aí fora o jornal notícias do dia reportou uma sede de assassinatos terríveis em nova york de acordo com a matéria a polícia não consegue deter do assassino que habilidade de estripador isso aqui vai ser osso porque vai dar mais 20 radicais o galera está com medo do estripador por 19 anos mais 20 batalhões podem ser conscritos com desbloqueio de logística beleza vamos mandar mais um pouquinho ver como está a economia desses do México tem bastante coisa boa aqui deixa o país crescendo vamos ver como está o prestígio estou com 421 aqui próximo é a Áustria baixa Prússia estou relativamente mal com o PDV muito mal ladrão de vida da população é tem que dar mais universidade para essa galera enfim baixo acesso ao mercado Oklahoma Nova Jersey está precisando de mais um porto pelo menos então quando for construir aí vai ter um porto deixa eu ver quanto está de infame ainda estou com 51 então tem que esperar baixar mais isso bastante radicais crescendo bem realistas diminuindo desbloqueou o esporte organizado então prestígio vai aumentar 10% eu estava com 420 agora com 458 então estou aí brigando pelo quarto lugar mundial calma vai e volta aí com o aumento do meu quartel com o aumento do meu exército o poder do exército ele dá muito prestígio também então isso vai ajudar bastante quando esses quartéis aqui na fila começarem a andar então uma boa vamos ver o que eles querem aqui uma usina siderúrgica vamos tentar fazer essa usina siderúrgica aqui será que já está na fila fazer uma nível 4 né então vamos fazer uma usina nível 4 parece que já tem uma nível 4 aqui se constrói uma usina nível de construção é igual a 4 ocupação de mão de obra é igual a 90% então vamos olhar aqui na Pensilvânia como que está não tem ninguém porque o ferro e o carvão estão caros e o aço estão caros se a gente construir mais indústrias automotivas e oficina de ferramenta vai aumentar o preço do aço ou eu posso diminuir os preços de produção para poder ficar mais positivo e isso vai trazer mais pessoas para a indústria ou eu posso diminuir aqui a produção e contratar mais proletários então essa é uma opção legal de fazer vai preencher melhor as vagas vai ficar mais caro o aço e vai melhorar a minha produção e a gente consegue bater essa meta aqui pois futuramente eu retorno o valor normal lá os membros mais proeminentes da auto sociedade de Nova York foram vistos organizando festas glamouras em novas luxuosas construções que festejem vai dar 10% de lealistas nos estratos superiores e médios e aqui vai dar 25% mais 3 padrão de vida então vou que a festa nunca acabará vamos mandar isso aí tensões altas são os estados que a gente está colonizando inclusive vamos ver se tem mais alguma colônia possível deu um bug gigantesco no mapa só mexer aqui então tem mais esse estado aqui para a gente colonizar vamos começar ver se tem mais interesses a serem declarados nenhum então show de bola fila de produção vamos olhar um pouco para o mercado aqui bom é isso vamos ver se a gente consegue fazer essa indústria aqui da pensilvânia ser maior parou a contratação já é difícil porque não tem tanta demanda de aço a demanda de aço aqui está bem tranquila até só que o ferro está muito caro então eu tenho que tacar linha de ferro para todo lado aqui mas eu colocar melhor acho que é isso que eu vou fazer colocar cinco aqui e campos madeireiros também é importante colocar o raio aqui 4 e mais 3 indiana isso ele vai produzir mais pegar umas minas de ferro lá para cima andar esses cinco primeiros aqui estão andando então bora progresso das colônias colônia sem progresso aqui está falando que eu não tenho interesse nessas regiões vou tirar interesse agora tem será que isso parou alguma rota não está valendo então continua como não enfim bugs do jogo está falando que não tem nenhum interesse ativo mas tem interesses ativos aí sim vamos ver o que acontece bom show de bola por isso é isso por esse vídeo até mais até próximo tchau tchau